Não é? Porque cada rasteira que você já levou, cada traição que você tomou de amigos e negócios, para estar aqui com esse sorrisão de pé, só pode ser o cana. Eu tenho uma palavra para você. Elevando a súbia, relíde soubia res. 2023 é o ano do seu recomeço. Mas é o recomeço em todas as partes da sua vida. Alamando ao desci refúbia. Deus diz assim, diga para ele, sacode essa poeira velha, porque tem coisa nova chegando. Relevando a súbia, se renece. Tem coisa boa chegando para a tua história. O que passou, passou. O que você perdeu, perdeu. Você precisou sair de cidade, mas Deus está dizendo, eu estou no rastro contigo, eu estou indo na tua frente, e eu estou dando vitória. Descansa a sua alma. Eu tenho... Eu acho que... Vê se nessa sacola tem a minha chave. Não está a minha chave aí? Eu preciso da chave de uma casa, mas não de casa comum. Como se da minha casa não fosse casa comum. Simples. Aqui tem aquela chavinha que é pequena, não tem umas chaves maiores. Quem tem uma casa de chave grande? Quem tem impressa para mim? É isso aqui. Não é? É de casa ou é de carro? Casa. Olha, é mais do que eu pensei. É mais do que eu pensei. Vou ficar segurando um pouquinho. Ana está lá gerando Samuel. Para gerar, ela teve dores. Ela teve ânsia. Coisas de mulher grávida. Talvez, até alguns sangramentos, no abusar e de carregar um peso, nas emoções, porque as emoções desequilibram os organismos da gente. Eu, nas minhas emoções, eu perdi meu cabelo. Talvez Ana precisou ficar um pouco de repouso. Precisou descansar. Mas ela sabia, eu não posso perder essa gestação. Deus está dizendo assim, eu estou te dando a tua casa. Ninguém tira. Eu não vejo uma casa pronta. Eu vejo uma casa sendo construída. Com muito sacrifício. Tem hora que dá dor. Tem hora que dá ânsia. Tem hora que dá tanta coisa que você fala assim, meu Deus, como está sendo difícil. E Deus fala assim, está aqui. Você vai gerar. Você vai entrar dentro dessa casa tão sonhada. Você vai entrar, vai poder fazer a sua mesa, vai receber seus amigos. Alguns vão dizer assim, mas o que ela está fazendo dentro desse condomínio, desse lugar lindo? E Deus está dizendo, é eu que estou te dando a tua casa. Uma casa tão abençoada, que vai ser, não é o tamanho. Mas Deus está dizendo, vai ser um pedaço do céu aquele lugar. Você vai entrar e vai testificar. Pode marcar na tua agenda no dia de hoje. Ah, porque você chega e olha e fala, parece que a construção não sai do lugar. E Deus fala, eu estou te dando a casa. E Deus falou, para mim não pega uma chave comum, pega uma chave diferente. Porque é aquelas portas grandes, diferente. É sua casa. Vai embora em paz. Eu vou devolver, porque essa chave é da sua casa. Ana, talvez em alguns momentos da gestação de Ana, Ana não pode sair para fora. Ô Thaís, tem coisas que não tem hora, que não dá para sair para fora. Talvez naquela gestação, Ana precisou ficar quietinha, escutando o barulho do lado de fora, da criançada brincando, e ela curtindo cada momento da gestação. Curta cada momento do processo que Deus está trabalhando em você. Curta cada momento. Olha, já vi momentos dos meus processos, que eu passei tanta dor, que confesso que eu falei, vai abortar essa criança. Eu não vou conseguir chegar onde Deus tem para mim. Aí sabe o que eu fazia? Eu deitava. E falava, Deus, deixa eu deitar no seu corpo. Deixa eu escutar a batida do seu coração. E eu ficava quietinha ali, esperando a dor passar. E olha que você tem direito de ficar quietinho, esperando a dor passar. Chora se for preciso. Mas chora no colo certo. No colo de Jesus. Quando Ana ganha Samuel, ela cuida de Samuel com tanto amor. Mas ela já estava fixada. O que eu tenho no meu. Ele é de Deus. Deus só vai dar para você. Deus só está dando essa casa, viu, pastor? Porque vocês não têm a arrogância de dizer é meu. Porque se vocês tivessem a arrogância de dizer é meu, vocês já teriam muito, 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 muito mais. É porque vocês partirem o que vocês têm. É isso que Deus quer. Partire o que você tem. Ana falou, eu cuidei até aqui. Mas agora eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou fazer o meu sacrifício. E eu vou devolver. Para quem me deu. Essa noite é noite de sacrifício. Você quer colher? Ninguém quer colher? Eu quero. A minha colheita não é uma colheita física. Não, eu preciso. Eu preciso de muita coisa. Eu preciso de casa. Eu preciso de sapato, rouba. Você sabe, né? A gente é mulher. Cada um sabe do que precisa. Eu não vou ficar chorando as fitrâneas aqui agora. Nesse momento. A gente não é que a gente precisa. A gente gosta. É diferente. O que precisar é quem não tem. Nós temos. É diferente. Mas a colheita desse ano. A minha colheita desse ano. Eu estou fixada na salvação do meu filho. Eu foquei nisso. Eu falei, Deus. Eu quero ver meu filho pregando que nem o pastor Maxwell. Eu quero ver meu filho no altar. Eu quero ver. Nem que ele fale tudo errado. Porque ele tem a língua presa igual eu. Nem que ele fale que a língua presa é igual eu. Mas que ele seja uma benção. Nem que seja para ele lavar banheiro. Porque servir a Deus não é só pregar. Lavar banheiro. Entender a Bíblia na porta. Dizimar. Então esse ano. É isso que eu estou focada. A salvação do meu filho. E eu fui tão. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir. E talvez até mesmo o meu filho vá ouvir essa pregação. Eu fui tão sensível a voz de Deus. Que eu falei para Deus. Nem que seja meia hora. Que ele seja salvo e dá para o Senhor. Mas que eu veja ele salvo. Eu estava dizendo para Deus. Eu vou gerar o preço que precisar ser. Pela salvação do meu filho. E depois de salvo. Se o Senhor precisar levar ele. Pode levar. Mas eu quero ter a convicção de que ele está salvo. Eu não sei qual é o sacrifício. Que você vai precisar fazer em favor da sua casa. Da sua família. Eu não sei o que você vai ter que entregar no altar do Senhor. Para que você colhe aquilo que você. Não o que você merece. Porque a gente não merece nada. A gente vive pela graça. Mas que você colhe o que a bondade de Deus tem para a sua vida. Eu não sei. Mas eu quero que você fique de pé. E já quero convidar o grupo para vir aqui. Ô pastora Juliana. Não se preocupe com o que vai comer. O que vai beber. E aonde morar. Deus está entrando com providência nessa causa. Você chegou aqui de cabeça quente e preocupada. Para onde nós vamos? Como vamos fazer? E a gente vê você cuidando de tantas pessoas. E parece que não precisa do cuidado, né? E Deus está dizendo. Não se preocupe. Eu estou cuidando. De você. Enquanto o grupo está louvando. Eu quero convidar você. Você está indo embora com o seu envelope. Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida para Jesus. Que você chegou aqui hoje e falou. Eu preciso voltar para Cristo. O sacrifício sou eu. Voltar a existência de servir a Deus. Quem quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Vem aqui à frente. Tem um moço lá. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Quem mais quer voltar para casa hoje? Pastora, eu estou afastada. Oh, relembar e assúbia. Coisa linda. Já vem o obredo ficar perto para eles não ficarem tímidos. Quem mais quer voltar para Jesus? Quem mais quer entregar a sua vida? Não, não. Olha, eu estou afastada. Eu desviei. Estou toda quebrada. Mas eu preciso voltar. Venha para frente. Venha. Venha. Hoje é noite de reconciliação. É noite de voltar para o altar. É noite de você colher o melhor de Deus. A gente só colhe quando a gente planta. Então deixa o que ficou para trás e vem viver as coisas novas de Deus. Quem mais quer voltar para Jesus? Ou entregar a sua vida para Jesus? Venha à frente. Enquanto o grupo de louvor adora a Deus aí. Aleluias. Os obredos já estão orando para as pessoas aqui à frente. Vem você também. Corre. 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 Obrigado.